Muitos fotógrafos caem numa armadilha. O que é essa armadilha? É falar assim, ok, Andréia, eu entendi, eu preciso melhorar a minha fotografia, eu preciso melhorar meu marketing, e aí a pessoa fica ali naquele pânico que eu preciso estudar um monte de coisas, e ela só estuda. E para de fotografar. E essa é a maior armadilha, pessoal, porque fotografia, a gente aprende estudando e praticando. Não dá para ficar só na teoria, porque na hora que você vai fazer, é diferente. Não dá para você ficar ali assistindo um milhão de aulas de iluminação, e você não sair para fotografar. Você precisa entender como é que a luz, no horário que você fotografa, no lugar que você fotografa, se tem sombra, se não tem, você só vai conseguir melhorar a sua fotografia estudando e praticando. E um outro grande erro é, você não mostra. E aí fica lá, aqueles milhares de patinhas, né? Isso também não funciona. Então a gente tem que achar o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio entre, eu vou melhorar minha fotografia, eu vou praticar, eu vou divulgar o meu trabalho. Eu sei que ainda não está no patamar que eu gostaria, mas eu vou mostrar as minhas melhores fotos. E é isso que faz a diferença de um fotógrafo que está sempre evoluindo, sempre divulgando o seu trabalho, está sempre fotografando, e um fotógrafo que está sempre estudando, sempre se cobrando, e aí ele não divulga o trabalho dele, e aí ele não faz parceria, e aí ele não tem cliente, ele não tem cliente, ele não fotografa, e ele fica preso nesse círculo vicioso de não tenho cliente, não tenho foto para postar, não tenho cliente, não tenho foto para postar, que eu vejo aí muitos fotógrafos nessa situação.